O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana. O Conselho de Defesa e Segurança se decide a reformação Leran Antimor e a quinta semana.